Olá, hoje o programa.org visita a Feira Estadual da Reforma Agrária, uma amostra variada de produtos saudáveis produzidos em acampamentos e assentamentos em Santa Catarina, com base na agroecologia. Vamos conhecer? O programa está no ar. A feira mostra a variedade e a riqueza de produtos que vêm da terra pelas mãos e pelos cuidados de habilidosos e dedicados agricultores. Josimar é uma delas. Moradora do assentamento Anitta Garibaldi, em Ponte Alta, ela tem orgulho deste trabalho que começou desde pequena, por influência dos pais que também são agricultores. E a terra para nós do MST significa a vida. Eu sempre falo para todas as companheiras e companheiros que a terra é que nem um ventre, né? O ventre de uma mãe, né? Porque a partir da terra que você cuida do solo, que você coloca a semente na terra, você vê essa produção maravilhosa que a gente tem em todos os nossos assentamentos e acampamentos. Então, a terra para nós significa a vida. Produção maravilhosa e colorida, né? Isso. Fala um pouquinho sobre o que vocês produzem. Lá no nosso lote, a gente tem tudo de frutas. Nós temos um pareral de uva, a gente tem figo, a gente tem pêssego, tem a abóbora, tem o feijão, a moranga de várias, o mugango. Nossa, tem o milho, tem as hortaliças em geral, as ervas medicinais, né? A gente tem peixe, a gente tem galinha, tem porco, vaca de leite. Então, olha, a gente tem um pedacinho de paraíso, né? Então, a terra produz tudo isso que vocês estão vendo aqui na nossa banca. Essas geleias aqui, tudo vocês que fazem. Tudo feito lá em casa mesmo, né? Tem o doce da abóbora, né? A geleia de uva, que é maravilhosa, né? E é o que eu adoro, e lá em casa a gente gosta muito, a geleia da pitanga, né? Porque a natureza nos dá de graça, né? Tá lá no mato e você vai lá e colhe esse fruto maravilhoso que é a pitanga, né? Como é que você começou a tomar conhecimento dos conceitos de agroecologia e aí esse envolvimento não parou mais, né? Não, desde pequena eu lembro do meu pai. Meu pai sempre falava, né, da produção, que a gente não podia usar veneno e adubos químicos, meu pai sempre falava, porque vai direto na alimentação. Você vai plantar o feijão, geralmente os grandes plantam o feijão e dessecam, né, para colher. Meu pai falou, meu Deus, olha só o feijão colher dessa forma. Então, nós sempre, desde pequena, o cuidado com a terra, né? E eu acho que foi isso, né? Desde pequenininha e sempre colocando em prática, né? Tudo que a gente faz, a gente vai, chega em casa, vamos para um curso, mas vamos colocar em prática para ver se é isso. E dessa forma é que foi, foi... Vocês também percebem o sabor, como é diferente, né? A qualidade do alimento. É outro sabor. Por exemplo, você compra um tomate cheio de agrotóxico e você planta o teu tomate lá, você come, ele é doce até, né? É outro sabor, né? Todos os alimentos. Eu só dei um exemplo do tomate, né? A beterraba, que você sente, né, que é uma outra, e você compra cheio de veneno, ela chega a ser dura, né? Um alimento totalmente diferente, né? Agora, Jo, você também representa a força da mulher, tanto no MST, como na presença forte aí na agroecologia. Fala um pouquinho dessas conquistas. Olha, para nós mulheres do MST, eu sempre falo que nós somos capazes de tanta coisa, e às vezes a gente não se valoriza, né, como devia. Então, para nós, eu sempre falo, mulheres, participem, se organizem, vamos para a luta, vamos conquistar o nosso espaço. E nós, no MST, temos esse espaço, né? E são a grande maioria das mulheres que cuidam dos seus lotes, que estão na luta, no dia a dia, né, participando. Por exemplo, nessa feira aqui, né? Pode ver em todas as bancas, tem uma companheira, né, representando. Então, você vê a força que a mulher tem, né? É na produção, é no organizar, né? Você tem um toque, né, de pegar junto e ir em frente e não desanimar, né? As pessoas se aproximam com muita curiosidade, descobrem produtos que nem sabiam que existiam. Sim, sim. Isso é importante, porque você pega o teu produto, você explicar, por exemplo, da pitanga, o pessoal, mei, mas eu não sabia que tinha geléia de pitanga. E ficam maravilhados, da abóbora, tu viu a moranga, né? O pessoal, olha, o Mugango, quantos anos? Eu lembro da minha infância. Porque o Mugango, né, quase você não veio no mercado, né? Esse aqui, ó, todo mundo quer comprar isso. Porque é maravilhoso, é gostoso, né? O pessoal lembra da sua infância, né? E nós temos aqui na feira pra estar vendendo. Esse, inclusive, já está reservado. Já está reservado. Luana também é exemplo de representatividade da mulher na produção rural. Ela integra o movimento Mulheres Camponesas e é guardiã de sementes crioulas, que também são comercializadas na feira. Então, eu comecei com a paixão pelas sementes crioulas e no começo isso foi muito difícil, porque me enfrentei com todo um sistema que dizia que isso não era viável, que isso não ia mudar nada na sociedade, não ia mudar nada na produção, porque o agronegócio é o modelo que está implantado e já estava por tudo. Então, eu tive que confrontar todo esse discurso e no começo foi muito difícil. E nesse sentido, o movimento de mulheres camponesas me apoiou muito. Uma, em sentir que eu não estava sozinha produzindo sementes, que é uma coisa que as companheiras já fazem há anos. E outra, em ver que esse é o caminho pra apresentar outro modelo de sociedade, outro modelo de produção agroecológica, com diversidade de sementes crioulas e variedades antigas que a gente resgata e mantém e que tem uma importância nisso. E tanto de resgatar todos os saberes que estão por detrás dessas sementes, que são saberes passados de geração em geração. E ter esse momento de encontro, como nós estamos hoje aqui na feira, ter esse momento de a gente, uma, se encontrar pra trocar esses saberes outra vez, depois de todo esse período de pandemia. Ter esse momento de encontro e de comercialização da nossa produção, que também é valorização da nossa produção, é de extrema importância que tenha mais feiras como essa aí. Mas agora que está todo mundo com saudade de se encontrar e trocar ideias. Além de produtos agrícolas, a feira também expõe artesanato feito com matérias-primas naturais, como sementes, palha de bananeira e milho. A realização é do movimento dos trabalhadores e trabalhadores rurais sem terra por meio da Cooperativa Central da Reforma Agrária e aconteceu pela primeira vez em Florianópolis. Quem visita uma feira como essa, não imagina toda a preparação que tem por trás, né, Álvaro? Começa bem antes essa preparação, essa organização. Com certeza, realizar um evento desse porte, ele envolve uma série de questões, que vão desde a organização dos agricultores, o processo produtivo, todo o processo de logística, para fazer com que a gente pudesse chegar lá das nossas regiões, dos nossos assentamentos, das nossas cooperativas, fazer a nossa produção estar aqui. Então é um processo de muitas mãos, de muita organização, tanto na produção, né, como em si, que a gente precisa organizar, né, porque não é uma coisa, a agricultura não é uma fábrica, né, é um processo que tu convive, né, com o meio ambiente, com ciclos produtivos, com uma diversidade de realidades, né, e nós também enfrentamos secas, estiagem, granizo, às vezes, né, e também tem todo esse planejamento da produção para que o produto chegue. E cada um, no mínimo, só a produção, no mínimo, quando se fala de agricultura, é seis meses, sete meses, oito meses. Imagino a persistência que tem que ter, mas isso, essa resiliência, todos os agricultores têm bastante. É, com certeza, né, e eu acho que esse processo pedagógico da gente fazer essa relação de comercialização direta, que essa construção é importante, é fundamental, né, para o conjunto dessa experimentação. Então, esse contato, então, nós também, quanto agricultores, né, estávamos um tanto carentes, né, e, vamos dizer, além de tudo, né, do processo produtivo, lá na roça, às vezes, meio deixado, né, de lado, mas também nessa relação com o conjunto, né, da gente poder sair e tal, né, principalmente por essa questão da pandemia. Então, é, muita dedicação, muito amor, muito cuidado na preparação, né, na preparação dos produtos, na organização do transporte, na saída, né. Como que os agricultores, Álvaro, são selecionados para participar? Então, nós temos uma organização, que é a Cooperativa Central de Reforma Agrária, né, é, que ela congrega, né, congrega cooperativas, né, ela é uma central das cooperativas da reforma agrária, mas também que tem, é, aqui nós temos essa, então, essa representação das cooperativas, mas também dos agricultores individuais. Então, a gente faz o processo nas regiões, né, as pessoas se inscrevem, geralmente, é pessoas que já têm alguma prática de comercialização direta, né, as cooperativas que fazem como sua atividade, mas também, é, vamos dizer, as próprias famílias lá no município já fazem a feira local, fazem a feira regional, já estão em processamento e tal, já estão fazendo comercialização. Já tem a prática mesmo, assim, né. E daí a gente levanta, né, faz uma, uma lista e vamos dialogando, né, dialogando com quem produz. Álvaro, falando especificamente da reforma agrária, muitas conquistas em Santa Catarina, muito a ser conquistado, como está o movimento hoje? Bom, aqui no estado, então, nós somos 6 mil famílias assentadas, né, que fizeram o processo de luta, né, para conquistar esses assentamentos. São mais de 130 locais, né, assentamentos conquistados aqui no estado, fazendo a produção, né, diversificada com o consumo, com o mercado, com a escola, com a educação, com possibilitando melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Atuando também no campo hoje, né, um grande desafio dos nossos assentamentos e colocamos, né, estamos inseridos no plano nacional de plantio de árvores com essa preocupação e está aí os efeitos, né, dessa destruição da natureza. Então, nós precisamos nos conscientizar, nós, em terra, estamos buscando fazer a nossa parte, mas também o conjunto da sociedade para o plantio de árvores, recuperação. Quando a gente fala de árvores, né, que é um plano que o movimento tem de nós plantar 100 milhões de árvores no Brasil, nós temos uma meta aqui em Santa Catarina, cada família assentada, de plantar no mínimo mil árvores em cada lote, então são 4 milhões de árvores plantadas. Mas não significa só esse cuidado com o meio ambiente, que é uma responsabilidade. Mas árvore significa produção, alimento, energia, vida, preservação ambiental, cuidado das águas, do ar que a gente respira. Então, esse plano é importante. Aqui, também, nós fizemos, né, em Santa Catarina, o processo de solidariedade com o conjunto. Então, nós vamos ter aqui, durante a feira, comercialização, porque é o fruto do nosso trabalho, que nós estamos aqui dialogando e comercializando com a população, mas também vamos fazer o nosso ato de solidariedade com o povo aqui do norte da ilha, no sentido desse compromisso com aqueles que precisam. E é esse desafio social também que tem a reforma agrária. Foram, no estado, mais de 60 toneladas de alimentos doados, durante a pandemia. A nível nacional, o tamanho foram em torno de 200 caretas de alimento no Brasil que o MST doou, que as entidades, as nossas cooperativas, a nossa produção, o nosso assentamento doaram, né, para o conjunto da população. Então, a gente está nesse processo, né, fazendo a parte econômica, a qualidade de vida, mas também sensibilizado e se somando. Isso é muito bacana, né, que você falou, é a economia, é a consciência ambiental, é a consciência social, são elementos que estão muito presentes nos assentamentos, né? É um processo de construção, né? Nós estamos inseridos num modelo que provoca tudo o contrário, né? Então, também nós temos as contradições dentro das nossas áreas porque nós não somos uma ilha. Mas é um processo de construção que a gente tem que estar persistente, para dentro e para fora. Então, esse desafio, eu acho que é um compromisso, eu acho, do conjunto da sociedade. Então, a gente conclama, né? A reforma agrária não é uma tarefa só do sem terra, né? É uma tarefa do conjunto da sociedade. A questão ambiental não é a tarefa só dos pequenos agricultores. É todo mundo. A proposta da feira também é promover o diálogo entre campo e cidade. Pelo movimento nos estandes, percebe-se que a iniciativa deu certo. Isabel aproveitou para conferir. Eu tenho por hábito já comprar produtos orgânicos, mas aqui é uma abundância, né? Uma abundância de cores, uma abundância de sabores e a possibilidade de troca de saberes, que é fantástico na produção familiar, que é uma coisa que me encanta. Estou bem feliz com essa proposta, com esse local, e espero que se repitam mais vezes aqui em Florianópolis. E lembram da abóbora mugango da barraca da Jô? Estava reservada para Isabel. Eu quero saborear e eu tenho um quintal que eu pretendo plantar as sementes daquilo que eu vou saborear. Hoje mostramos uma iniciativa que valoriza os trabalhadores rurais, A Feira Estadual da Reforma Agrária estimula a economia e divulga alimentação saudável através da sustentabilidade. O planeta agradece. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto